Vai não, 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 eu tô indo pegar o outro arador aqui, se eu tô não entrar, esse miseral, eu tô tentando entrar, né, fala aí pro meu computador, pra ver se ele deixa, tá no qual servidor? Zero, deixa ele entrar, ah, é no internacional, e americano, não, não, mas esse servidor aqui não dá like nenhum do Deustilante, não, como é o nome do servidor? Deustilante dá um like, o caba tá aqui, de repente você tá lá dentro de uma coisa, o servidor, cara de chininho, é o gamer, é o gamer, cara de chininho, é o nome da fazenda, não, tem, você botou o brasileiro, português, brasileiro, é na linguagem aí do lado direito, tem linguagem, Todos os, todos os mapas, brasileiro, língua, brasileiro, isso, aí tem França, Alemanha, é o gamer, é só, é o gamer, maiúsculo, viu, é o gamer, é o gamer, é o gamer, é o gamer, é brasileiro e português, eu acho, é isso, é isso mesmo, Mas você não já tinha entrado na minha fazenda não, mas só que ele tava louco ali, aí eu tenho que procurar o seu dinheiro, é, qual é a senha? É muito difícil, nossa, eu vou mandar pra você que não discorde, peraí, é 1, 2, 3, Cadê o, 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 a, o, 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 o Colega, tem. é melhor o colega tem colega lá então ele vai entrar aí tá o nosso nesse B1 e eu 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 mesmo não assumi esse B1 isso é isso é isso é isso é o cara e mula quando eu tô bebo aí então você vai nesse arador aqui então eu vou comprar outro aqui eu vou ficar só assistindo vai jogar ele aí agora oi diga é filho eu já vi se aquele aquele chip aí que me exerce foi porque o Tom tá entrando não é eu não é o Steve eu já vi se aquele ditado quando um burro fala o outro eu refilei o nome é esse Steve Wally agora eu pergunto a não vou perguntar nada não aí fora foi porque foi assim nós a gente tem no MP aí nós a gente tem numa cidade lá que tinha um cara com esse nome aí não era com esse nome aí era Steve não sei o que não era o MP não era o MP não é o MP era o MP cara de Jumento o cara tava na nossa cidade o cara tava ficando doido o nome do cara era Steve Wally Steve Wally aí você foi ler o nome do cara Steve Wally tá aí a live aí cara é aqueles caminhão grande que a gente que especial transporte não véi era não véi era no MP mano pode pegar o que é o Fábio só não joga mais não é eu lembra do Story deve ter o candalão né ah Story tá ligado é o pai e o filho jogava jogava o pai e o filho qual é o coitinho que a palavra aí? tem alguma coisa? não é você tem aí um arador aqui comigo Sturt também pera aí deixa eu parar aqui aí você vai mudando de implementa aí no que né não é no que é no que é no que é no que pode ir mudando aqui que você tem chegada de jeito que é pior do que sair do dia inteiro né é triste eu vou pegar o tarador aqui ô Maquito bora Maquito tá mudando de implementa aí ô cara de Jumento eu vou mudar de então não sei o que é no nosso no TAB é no TAB no TAB vai mudando aí no TAB não mudou não ah você tem que ingressar na fazenda o cara de Jumento você volta lá da ESC e bota ingressa na FAN você aperta ESC aí tem uma cabaninha ali tá ligado? antes de três pessoas não acabando pronto aí vai mudando agora chama o nome Zé pô enquanto chegar no último bagulho aí pra apertar o TF4 você chega aí 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 pronto mano pode levar esse trator pra lá e você vai arando mas o refei e o outro tu tá jogando o que PCT? eu tô jogando nada ele tá jogando nada mas ele podia tá no farm porque ele tem o meu farm nada é da Steam da Steam não da Epic Game entra aí mano eu não vou tem mais pra jogar seu de caça mais não? não não tem Hunter tem Hunter? acho que vou passar no calcário não rapaz bora te terminar isso aqui bota o moral bota pra fora eu vou ter que comprar o tarador não vou limpar não vou limpar a boca de ela aí se tiver faltando combustível diga aí cortei um negócio de combustível aqui viu postigado em mim o meu tá com a o ponteiro da chavezinha tá menos da metade pra consertar o trator rapaz tem a chave né o cara me deu o cara me deu o trator na reserva tá vendo oi tia não esquece irmão o trator tá tem que cheio rapaz ah rapaz falta não falta três palitos pra terminar o litro aqui o trabalhador é preguiçoso ele passa duas horas pra manobrar o trator tá mesmo tá mesmo pra passar tempo tá mesmo peraí deixa eu pegar o outro trator aqui que tem o negócio quer dizer bicho inteligente nossa pior que o bicho eu tenho que ir lá no posto e carregar o bicho dá pra trabalhar de boa meu Deus do céu não 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 vá a coisa nem que eu vou ali no posto abaixo do seu carrinho claro eu queria muito entrar aí só que eu não vou esperar quatrocentas pessoas é o que? eu queria muito entrar aí só que eu não vou esperar quatrocentas pessoas eu queria também entrar aí esse negócio de entrar aí só com a Elma o que? o que? o que? o que? eu não sei onde é que tem um posto de gasolina aqui não só tem lá na cidade caraca só tem posto lá na caixa pregui mano foda F não vou esperar quatrocentas pessoas já já nós entramos no joguinho online aí o o joker morreu né por acaso assim só por né ele tá jogando o coisa lá não ele tá aqui na caixa e tá morto aí tá morto aí não tá nem escutando não é vou pegar ali rapaziada será que dá para montar um posto de gasolina aqui? dá tá tá um mod aí ah deve ter mod né mod no modo ram é a gente bota perdendo a plantação não vou pegar esse carrinho aqui ele abastece esse carrinho aí eu posso abastecer qualquer trator tá ligado? onde você tiver eu abasteço você ainda vou que você tá ok caraca véi virou o caminhão porra já virou o implemento tropa foda F pega o trator pra gente passar isso esse cara virou o caminhão vai vendo aí ele tá ali na frente tá eu e o companheiro ali ó ele vai lá atrás cortando certinha ele vai que virou o caminhão o tom foi foi o tom cuidado basta ele ali ó no minimapa agora ele tá atrás de twico muita coisa que não dá para vocês ver que meu webcam tá em cima do minimapa mas ele tá bem ali ó olha lá onde é que ele tá ó olá 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 meu deus do céu onde é que tá o homem já entra aí pra você ou você relonga o bicho aí ó veja aí onde é que ele tá tá eu já tô vendo aqui mano meu deus do céu mano ele tá lá com o la oi ele tá lá com o la oi o meu deus do céu tem que andar devagar aqui tá rivalado esqueceu de frear esqueceu de frear mano tem que andar devagar só pra ver se eu tô pra play eu vou e x1 contigo cara só pra ver se eu tô pra play beleza só pra tipo ver se eu tô pra play aqui pelos anos que eu não jogo isso aqui aqui ainda só pra ver se eu tô entendendo não véi é só você itens alugado cadê mano? agora eu vou ver se eu tô virado ah tô ligado é porque tá um perto do olho né Eu vou fazer isso. Cadê? Não, vota a live aí que você vê. Cara, esse celularzinho aqui que eu tenho de 2055. Não vota não? A de De Cristo, morrado nem o YouTube, velho, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. E aí, rap, como é que tá aí? O cara tá todo enrolado aí. Quantos minutos atrás? Ah, coisa de dois minutos, eu acho. Não é nem dois minutos, é um minuto, um minuto e meio. Eu tô vendo aqui que tu saindo da fazenda com trator. Não, é mais na frente. Eu já tava na estrada. Aí tu tá aqui na estrada, parou e tá olhando no mapa. Ah, pronto, depois daí. Pode deixar rolando aí. Eu não tinha que meter até um posto de gasolina ali. Caraca, mas tá escondido esse posto, não? Quebrador na esquerda aqui, ó. Esse celular aqui, de 2055 anos antes de Cristo, no Roda Discord. Valeu, meu irmão, Daniel Silva. Ô, Daniel Silva. Quem é estuco... Eita cacetada. Daniel? Daniel Silva, vlogs. Ela achou até o jogo, mano. Porra, mano. O cara acaba batendo em mim aqui, mano. Porra. Quem? Ô, irmão. Deixa eu passar aí. É o trabalhador? Não, bota aqui. O bote, eu sabia. Eu sou o cara mais inteligente. Caraca, o bote bateu nele, você viu ali? Se me perguntar qualquer coisa, eu sei responder. Eu acho. Não sei, 100% assim. Eu vou comprar essa fazenda e vou demitir esse bote. Olha lá, o cara foi tão grande que o jogo fechou. Meu Deus do céu. Foda essa. O cara matou a mulher aqui hoje. Esse PC aí tá mais queimado que o queimado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cara matou a mulher aqui, hein? Na rua ali. Esse PC tá mais queimado do que o PC queimado. No pescoço da mulher que derolou. Pegaram ele na hora pros homens. Caraca, isso aqui vai demorar pra abastecer, viu? Eu vou na casa do PC queimado. Eu vou invadir a casa dele sem erro. Eu vou expedir esse PC dele. Olha a faca. Lizardo. Olha onde é que tá o Mark aqui, olha. Eu vou. Marca aí, tropa. O que que tem eu? Vai lá, Mark. Olha na live aqui. Fala, cara. Bora, Tom. Cadê tu, Tom? Tô faltando aqui. Mas tu caísse do banco ou da cadeira? Tá vendo aí, Mark? Não, não. Pera aí, pera aí. Tô abriando a live. Caraca. Esse aqui é o Mark, rapaziada. Olha que tá aqui nessa foto. Ele tá abriando a live e perda. Essa foto aí é de ômica. Uma lagartixa. Olha a lagartixa. A minha radinha tá tocando aqui. A musguinha só... Ixi, dá direitos autorais nessa rádio. Dá? Dá. Oxi. Caramba, uma hora. Meu Deus do céu. Vinha eu fazer a missão. Você tá. Ih. Caraca, rapaziada. Tô abastecendo aqui. Mas vai demorar, viu? Cara, eu não sou tranquilo assim. Eu sou só umas 20 vezes mais. Ih, mas dá pra sair. Ele fica abastecendo, ó. Da hora. Da hora, não. No 17 não faz isso, não. Pera aí, cara. Eu sou uma lagartixa mesmo. Vou aqui na conveniência, rapaziada. Só um minutinho que eu vou na conveniência aqui. Mas tá fechada. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Só uma lagartixa verde. Um posto de gasolina. Fazendo inteiro. Eu vou aqui no banheiro, hein? Posto de gasolina eu comprando remédio. O que que tu vai fazer no banheiro? Fui ali. Eu vou tomar banho no banheiro. Fui. Vou tomar cerveja no banheiro. Fui. Tome. Foi bom. Não bebo. Não bebo. Nunca vou beber. No banheiro você só vai fazer três coisas. Tomar banho, fazer o número um ou o número dois. Se você vai fazer outra coisa, aí eu acho que... É uma coisa que você faz. É aquela outra coisa também. Mas aí é difícil. Mas o banheiro não foi feito pra isso, né? A princípio... Beba demais que aí você vai ver o resultado. Depois de nove meses... Nossa, eu tava pensando... Vimitar, né? Cara, eu sei como é que as coisas são... Vimitar, mas já tava... Já tava... Já tava no outro pensamento, ó. Caraca, você tá... Cai, mano. E aí, cara, que daí é o pensamento, cara? Caraca, isso aqui pega combustível, hein, mano? É, é. 3.000 litros, né? Não, já vai em 3.300, já. Então você pegou aqui um reservatório maior. Ah, meu Deus. Beleza, meu amigo do Mundo Game, é nóis. Vou pegar mais água aqui enquanto tá abastecendo aí, rapaziada. Veja esse povo arar a terra, não. Fica aí botando combustível. Passei... Passei... Passei sozinho agora. 3 dias... Poxa, cadê o outro dia eu dei? Passei 3 dias de folga obrigatória. Aí amanhã eu vou carregar 2 caminhões. Eita... Aí... Eu só vou porque eu tô precisando. Porque vai chegar um dia que eu não vou nada. É. É, o cara quando tá precisando é... E se tu não for, a Bim vai te levar... Não, não. Alguém vai... Pega a vaga, né? Pega a vaga, né? Quem pega a vaga é o Elf. Pega a vaga, rapaz. Pega a vaga, rapaz. Ele não tá aí pra se defender, né? Pega a vaga, né? Pega a vaga. Calma, gente. É uma bala de vassura, tá ligado? Não, mas ele gosta de vaga. Ele não pode ficar tranquilo. Eu não sei ainda. Pega a vaga, né? Pega a vaga. 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 Pega a vaga, a vaga. Pega a vaga, né? Pega a vaga. Pega a vaga. Pega a vaga. Ava, a vaga. Pega a vaga. Tá, pô. Alguém entrou. Só mole. Steve mole. Steve mole. Steve mole. Não sei se é muita onda mesmo. O Steve mole entrou aí. Fala aí, fala aí. Steven Moller entrou aí, viu? Estão me escutando aí? Steven Moller? Steven Moller? Sabe qual foi o jogo que eu tava jogando e gostei? Não sei se joga MP. Assassin's Creed? Steven Moller. Hoje eu não instalhei esse jogo, vocêorgan? Steven Moller. Steven Moller. O João conhece? É... É... É sindicato... Sei lá... Estou acessando... Isso aí... Sindicato, sei lá... Eu peguei de ingraça... Pegou, pegou? O jogo peguei... Pegou na vara... É o jogo, Carlos, mano... Quem foi que entrou no Gabriel aí ou é tudo isso? Quem foi que entrou no Gabriel aí ou é tudo isso? Pô, mano... Sai do meio da rua, senão ele é tudo pelo! Quem sabe aí... Fala aí, Tom... Quem foi que entrou no Gabriel aí ou é tudo isso? Foi, foi... Cadê, Cadê? É pizza, velho... Então tem uma pizza pra tirar aí... Essa boca... É, deixa o Tom falar... É o quê? Aqui, só que aí o... O sabor é errado aí, viu? O calabresa... Você quer que eu mande pra você? Uma pizza? Não, se a pizza chegar aqui, mano... Vai chegar só na caixa e olhar... Não, eu não posso pedir daí, entendeu? Agora o sabor calabresa... Queria... Queria querer? Vai querer? Que merda! Você pediu uma pizza daqui... Você sabe que dia vai chegar aí? Não... 2025... Eu... Eu pedi uma pizza aqui... Demorou... Sem mentira nenhuma... Duas horas pra chegar... E a caixa ainda chegou... Um gão maracujá? Não... Aqui é uma hora pra fazer... E 55 dias pra entregar... É... Salve, amigo Robson! Fala tudo, amigo Robson! Vai bater... Vai bater... Quer ver, ó... E aí, amigo Robson! Salve, salve! Este jogo... É o... Farm 19... FS 19... Seja bem-vindo aí, meu amigão! Seja bem-vindo aí, meu amigão! Robson! Não! De... Deverson! Seja bem-vindo aí, meu amigão! Deverson! Seja bem-vindo aí, meu amigão! Toma junto a nós, meu amigão! Obrigado aí pela inscrição, hein! Eu acho que esse inscrito aqui foi do Shorts! Deverson! Aí, caixa! E rola! O nome do cara é Davidson? Deixe! 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 Naturalmente! Seja bem-vindo aí, Cleber! Eu não quero ver você gritar um lá! Você que lhe dá! Deixa que lhe dá, vou! Deixe aqui, lagô! É que o Marquinhos tá cantando, hein? Tá cantando aquilo que ele não sabe, aí fica só morrendo. Aí tá botando ele no meio da música em cima, hein? Aí dentro. É que a calabresa, hein? Quem gosta de calabresa é o Arthur. Voila frouxa. Voila frouxa. Parafuso de 14 polegadas, chamando a roela frouxa. Ele deve estar comendo as bichas, pô. Tá em barra, reparei. Tá em lá. O empregado de óleo deu uma fineira aqui bem menos. Deu um pedaço a minha. Caraca, puta bêbora aí. Já começou a arar, Tom? Só pra saber mesmo. Não sei se ele tá sentindo, né? Por isso, né? Vai pra lá, hein? Oi, filho. Como é que tá o seu combustível aí? O seu combustível tá quase bem. Não vai nessa onda. Ele vai me torar. Ó, Berson. Tem um FF19. Não tem. Lá tem não. Passar lá não tem não. Mas você pode... Não. É. Eu ia dizer que você podia jogar no celular se você tivesse o GeForce não, mas aí... Você teria que ter o jogo também. Pô, mas se você quiser eu vendo o jogo com desconto. Mas é porque eu sou parceiro... Eu não sei se eu ainda sou parceiro da... 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 Da Giant Software ainda. Pô, mas a Giant Software é muito miserável, rapaz. Mas você queimado... Acaba se torna parceiro dela pra vender o farm. Só que aí você só tem direito às porcentagens. Por exemplo, se eu lançar o farm 20... 23, 24. Aí eu não tenho direito a ganhar ele de graça. Tô indo aí abastecer vocês aí. Aí eu vou atrás de vocês. Pô, e tem um tarador aqui, irmão. Agora que eu fui ver, ó. O PC dele explodiu, pô. Ele até se mutou pra não escutar barulho. Tá chegando o 23. Será que vai ser bom? É, o 23 é mobile. O 24 é que vai ser pra PC. O 23 vai ser em 100. Irmão, eu vou dizer um negócio a você. Pra você rodar o farm 24, você vai ter que ter um PC da NASA. Mas o 22 não é no computador? É, o 22 é. Mas você esqueceu que sempre pula um. Você não sabe como é que o farm funciona, não? Aí eu pulo no outro. Não é pra um do outro. É porque... Não, é porque uma versão é pra mobile. Aí a outra é pra PC. Uma mobile, uma PC. Uma mobile, outra PC. Não, mas essa de mobile deveria ser, tipo, igual a de PC, só que, tipo, tá dividindo os gráficos. Pô, Refri. Tá muito claro que o PC dele explodiu. Nossa, acho que explodiu mesmo, viu? Explodiu, cara. Eu sou muito bem. E pior que o Refri ficou mais dentro do trator e não pode sentar no trator. Olha o trator dele. Bane ele do servidor. Sim. Ele tá se machando, cara. A mulher dele entrou no quarto dele, agora tá matando ele. Nossa, já era. Foda, Refri. Já era. Boa, Refri. Já era. Fodinho. Foda, Foda, Foda. Explodiu o barro mais a Solzora não. O PC explodiu. A luz do barro, a luz da... A luz da... Foda, fala aí. Poste aí, poste aí. Poste aí, o cara de jumento. Nossa, assim também não, irmão. Taca, taca. Tem que ser de lado. Tá carregando? Tá carregando? Ai, tá. Caraca, só 10%? Vou pegar o outro implemento ali. Aixar. Eu vou deixar o negócio do combustível aqui, vou pegar o outro ator com o outro ator com o outro ator. Eu já tenho compromisso, mas posso enxergar mais tarde. oi? é esse campo ai que você ta ai não tem nada a parar não você ta onde? não no 5 não é o campo 4 é o 7 deixa eu ver aqui nossa você ta no canto errado demais olha tem um trabalhador ele ta terminando o 6 ai você vai para o 7 tem um 7 e um pedaço do 10 eu acho eu voltei caraca filho você foi eu não disse assim por favor não disse nada não eu também amo eu não disse que eu saí da lá daí não ia falar a cor não muito obrigado foi 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 ai por favor onde é que tu ganha para 4 em? uel como olha a F troca não vamos ser bando ai do youtube eu não ai ai saia de uma vida uma para outra vai vai mais uns dias ai você vai ai Deus paguei o salário de quem? quem foi que recebeu o salário? nossa velho outro tem mano na sua frente ai você ta vendo não meu deus meu deus é você ta ai Tom baixo varador ai você não tem nada do refri não tem nada do refri não tem nada do refri tem o 9 e o restinho no seto ai tem um operador do refri é é onde o refri ta ai você ta vendo não? é o 9 e o seto tem um restinho não tem nada do refri 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 ali uma faixa, duas faixas aí. Boa, eu vou demitir ele. É, bota ele, bota... Pode ser pra resenda, poxa, velho, muito bom. É muito bom, né, não, mano? É a marca de se ter sumido desse miserável. Esse nojento, serboso. Como é que ele comete baixo o lado? Rapaz, pera. No V. É, V. Por Deus que eu tô aqui no VX, VX. É só no V, o X é pra cê drobar o incremento. É o VV, vai e vem, vai e volta. Ai, se aperta o Y. Quando alguém me falar, tipo... Se aperta o Y, repartir a terreno na hora que cê for passar na estrada, liberar a estrada. E mim, o miserável. Cara, vai atrás de um cerco. Tá fazendo tua pancarina a gente me seguindo. Quando alguém for me perguntar uma coisa, que eu não entendei, vou dizer como. Como também. Ai, quem como é quem... É... Ai... O trabalhador ficou perdido, veio atrás de mim e ficou sem nada. Cara, não me diz a localização do avião, cara. Porque, sei lá... Fala ai, Kleber. Tô contando ao assunto do podcast. É... É... Você pode fazer o podcast... Esse menino vai também doido. E o SniEG, ele dá a opção de você... Deu sem conta. Tinha a conta gratuita e a conta preta, assim lá. É a gratuita, você pode fazer o podcast com acesso e se você... Já tá me em seis, já. Tá me em seis. Tá me em seis, tá me em seis. Eu não entendi, eu... Não entendi, Kleber. Como é que você precisa de seis pessoas pra fazer um podcast? Ô, Kleber. Como é que eu posso... É que até seis pessoas, isso é gratuito. Passou de seis, já passa. Ah... Porque precisa de seis pessoas pra fazer uma resenha muito boa, entendeu? Ah, não. Eu ia falar que cê falou uma padaria, eu não entendi uma bolacha. Pra mim, cês tão falando grega aí que esse negócio pode... Como? 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 Que cancado é esse, Réfli. Óm ándio bastante praticamente do Réfli Marrô, trabalhador. É, não. Ele veio e batéu em mim. Sai daí, Réfli. Deixa o trabalhador ir, que aí quando ele for você passa por outro lado. E o Tom, tá fazendo Laden ali, no meio da plantação... Olha, eu sugerei e não admito... Esse podcast vai ser uma resenha. eu paguei o salário, eu paguei o salário de quem agora? caraca, vocês estão ganhando 99 por hora, porra você ta pensando que o horário é gratuito? pior a cara da miséria rapaziada não mandei contra a fazenda grande não, você viu que a gente demorou a vir quando a gente veio, é aquele jeito né bota torona ai se tiver dinheiro eu tenho 6 milhões 6 mil bora salta ai e dar um banho de mel nele e botar pro banho lamber doce doce igual mel esse trabalho ai acho que ele tomou um antes de vir rapaz na moral por que você não pegou aquele outro trator agora que eu me lembro que esse trator aqui não arrasta muito não você quer pegar o de esteira troca um trabalhador olha você vai fazer o seguinte você aperta o h ai no seu se aperta o h ai você deixa ele andar um pouquinho ai quando ele estiver andando sozinho sem você mexer ai você vem para esse outro que está esse outro trabalhador aqui que ele anda mais ligeiro ai você aperta o h nele que ele tirou o trabalhador ai fica liberado para você ai entendeu né como lhe como lhe entendeu porra lhe ele ia estar atrasado pronto é só você vir para esse outro agora ele não entendeu foi nada entendeu entendeu cara assim eu não entendi imagina ele ele ficou caladinho entendeu porra lhe não não escuta escuta ai não é só baixar o implemento baixa o implemento no v e segue sua viagem vamos lhe e assim você cria uma conta do stream earn para fazer a o ponto pênis é só alto não é alto você vai criar conta você vai montar o link e você está ganhando patrocina com esse site ai não não é porque eu já fiz já fiz tudo ai como é que a gente está fazendo aqui na plataforma do youtube e você estava fazendo que eu estava ganhando de outro negócio ai ai o podcast a gente faz do youtube através dos stream earn ele entendeu ele o podcast a gente faz do youtube usando esses stream earn e os stream earn ele entendeu ele entendeu o cara de jumento o 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 sem quanto de salário eu paguei não sei quem mas eu paguei ó o 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